Kouaro Ishikawa nasceu em Tóquio, no Japão. No ano de 1915, formou-se em Engenharia Química pela Universidade de Tóquio, em 1939. Já em 1978, ele se tornou presidente do Instituto de Tecnologia de Mushashi e, mais tarde, membro da União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, onde foi um dos mais principais propagadores da qualidade no Japão. Mas, é claro, até hoje, é considerado um dos três nomes mais importantes da qualidade no mundo, junto com Demi e Jura. Sendo um dos grandes mestres da Escola Japonesa da Qualidade, ele desenvolveu as sete ferramentas básicas da qualidade, considerando que qualquer trabalhador pudesse utilizá-las. E são elas, coleta de dados ou a estratificação, diagrama de pareto, diagrama de causa e efeito, histogramas, gráficos de dispersão, luxogramas e cartas de controle. Para Chicago, a gestão da qualidade é desenvolver, criar e fabricar mercadorias mais econômicas, úteis e satisfatórias para o comprador. Assim, ele destacava que as empresas e as indústrias precisavam ter o ciclo de melhoria contínua, que é o PDCA, soluções de seus problemas com o uso da ferramenta da qualidade e enxergar o processo por meio das relações da causa e efeito. Segundo, Karol Oishikawa, é melhor ter gerente com qualidade do que gerentes da qualidade. Karol Oishikawa, é melhor ter gerente com a qualidade. Karol Oishikawa, é melhor ter gerente com a qualidade. Karol Oishikawa, é melhor ter gerente com a qualidade. O que é isso?